A gestão de estoque é muito importante porque, basicamente, você tem que evitar a falta e o excesso. Então, assim, quando falta a mercadoria em estoque, basicamente você pode ter um público-alvo, o cliente querendo consumir o seu produto e você não vai ter o produto para ofertar para o cliente. Isso gera prejuízo. O excesso é estoque parado, é dinheiro parado. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nesses dois cenários. A melhor forma é ter um planejamento baseado em histórico, analisar os produtos que você vende mais, eventualmente considerar a sazonalidade, tem que ponderar o tempo de entrega do fornecedor, tudo isso para manter esse equilíbrio. Então, estoque é um dos grandes calos do varejista e tem que ser olhado com muita atenção. Quando a gente pensa em uma operação, eu gosto de falar sempre que a gente tem que pensar no que o consumidor final está esperando. O consumidor, quando ele compra na internet, basicamente ele precisa receber ou ele quer receber o produto certo e no prazo certo. Então, veja bem, o produto certo no prazo certo envolve a maneira como eu armazeno o produto no meu estoque, a maneira como é que eu faço a separação, a parte de logística interna, a separação de mercadorias, a metodologia que eu tenho para conferir se estou mandando um produto certo, porque provavelmente uma camisa, por exemplo, que eu compre, tamanho P, ela está do lado de uma camisa do tamanho M e as duas camisas estão dobradas. Como é que eu garanto para ter certeza de que eu estou mandando o produto correto para o cliente? Então, eu tenho que ter tecnologia alicerçando esse processo e fazendo com que eu seja assertivo, que eu faça isso rápido, de maneira objetiva e que faça de maneira correta. ERP é uma sigla, vem do inglês de Enterprise Resource Planning, ou em português é Planejamento de Recursos Empresariais, que abrange toda a gestão de uma empresa. Então, desde o momento do processo de compras, do processo de recebimento de mercadoria, todo o processo financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixas, bancos, estoque, toda a parte tributária, fiscal, emissão de notas. Então, tudo isso interligado é um ERP, é um sistema de gestão também disponível para pequenos. E aí 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 E aí